TV Rural, oferecimento. Cooper Tradição, 20 anos cultivando confiança. Você vai ver na edição de hoje do TV Rural, do Encontro do Cepar, que Pato Branco vai sediar agora no final do ano. O sistema de produção de alimentos está em transformação no mundo. Vamos ouvir um especialista sobre isso. E o Dia de Campo, no IDR, aqui em Pato Branco, que tratou da cultura do feijão. Daqui a pouco, logo após o nosso intervalo comercial, eu espero você. Cultivar faz parte da nossa história e na Cooper Tradição, há 20 anos, cultivamos os laços que fortalecem os nossos valores. O relacionamento e a confiança. Aliando o aprimoramento constante em processos tecnológicos e a nossa tradição em campo, investimos cada vez mais na industrialização e seguimos superando nossas metas com grandes resultados. Com a gente assim, do plantio até o destino final do grão, entregamos prosperidade e crescimento para todos. Cooper Tradição, 20 anos, cultivando confiança. No indício de qualquer infecção, busque ajuda. Não deixe sua infecção agravar. Médico infectologista é essencial no seu tratamento. Doutora Suzane Marafon, especialista no assunto. Atua de maneira humana e confidencial no Alda Instituto de Saúde. Com a ponta dos dedos, é possível cuidar da saúde, acessar lugares e fazer sua voz ser ouvida. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Olá, estamos começando mais uma edição do programa TV Rural aqui pela TV Sudoeste. A TV da nossa casa. Obrigado por sua companhia. E o presidente da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, passou aqui pela região na última semana. E o repórter Roberto Ivan Rossati conversou com ele, que falou sobre alguns temas, inclusive da necessidade aí, da conversa com as lideranças de todo o Brasil para um bom plano safra, acompanhe. O agro tem conduzido, principalmente a balança de pagamentos do Brasil, contribuído significativamente. Então, nós tivemos também uma reunião importante na Expo Londrina, com mais de 30 parlamentares da Frente Agropecuária, do Congresso Nacional, com a participação do presidente da Câmara, onde nós vamos discutir para frente com o Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, enfim, todos os ministérios da área econômica, um grande plano safra. Então, nós saímos de uma safra difícil, com perdas de produção, com perdas de renda, e agora cabe ao governo apoiar o setor para que o setor possa continuar dando essa grande contribuição à economia do país. Se o agro vai bem, o comércio vai bem, a indústria vai bem, a economia vai bem, as pessoas têm mais renda, porque é uma alavanca de desenvolvimento para o país. Então, cabe à sociedade como um todo, e o governo, e o setor também, agropecuário, motivar para que o Brasil possa crescer, tendo essa locomotiva que é o agro. O presidente da OCEPAR, José Roberto Riquem, falou também sobre o encontro que a OCEPAR vai fazer em Pato Branco no final do ano. No dia 29 de novembro, nós vamos aqui no Centro de Eventos de Pato Branco, pela primeira vez no Sudoeste. Que inaugurou essa semana, que inaugurou, que nós tivemos a oportunidade de conhecer um belíssimo Centro de Eventos. Nós vamos trazer pela primeira vez todo o cooperativismo do Paraná aqui para Pato Branco, mais de 3 mil pessoas, mostrando o que o cooperativismo representa nos sete ramos de atividades aqui no Paraná. E foi realizado no Polo de Pesquisa do IDR em Pato Branco, mais um dia de campo sobre a cultura do feijão, entre os temas, mercado e também novas variedades. O produtor Edmilson Pegorini veio participar do terceiro encontro Centro-Sul Feijão e Milho, dia de campo promovido pelo Polo de Pesquisa e Inovação de Pato Branco do IDR Paraná. Em debate, a cultura do feijão. Quem cultiva, vem sempre em busca de informações. Toda vez a gente aprende coisas novas, né? Isso aí é pesquisado, né? Então, faz bem para nós, agricultores. Até este momento, alguma coisinha específica chamou a sua atenção? A chama, né? Tudo desde as, como se diz, a produtividade, o que a gente tem que fazer no solo e coisas, né? Sempre tem alguma coisa para se agregar na nossa propriedade, né? Lá na sua produção, qual é a maior dificuldade na cultura do feijão no dia a dia? Praga, o manejo, o que que é? É, praga, geralmente, o clima, né? Depende do clima, daí é que aumenta as pragas também, coisa, né? Seria a dificuldade maior, né? Duas cultivares lançadas, com características distintas. Então, o IDR Paraná, no ano de 2023, lançou duas novas cultivares de feijão. Então, em março do ano passado, nós lançamos a cultivar IPR Águia, que é uma cultivar do grupo comercial Carioca, de ciclo médio, mais ou menos 90 dias da emergência até a colheita. É uma cultivar que tem como principal diferencial a tecnologia estoque. Essa tecnologia tem duas características, que é o escurecimento lento dos grãos após a colheita. Então, o feijão que o agricultor pode armazenar, né? De seis meses a um ano, que ele perde muito pouco a cor, a coloração. Para o empacotador, isso é muito bom também, porque ele tem um produto com uma característica visual, bem melhor para apresentar para o consumidor. Mas não é só o visual. Esse feijão, ele também consegue manter o tempo de cozimento por mais tempo. E mesmo um feijão com um pouco mais de tempo após a colheita, seis meses, ele tem um bom caldo, macio, saboroso. Então, do ponto de vista culinário, cultivar IPR águia realmente tem um diferencial muito grande. Em dezembro do ano passado, aqui no sudoeste, em Pato Branco, nós lançamos a cultivar IPR cardeal, que é um feijão do grupo especial. A gente chama de DRK, Dark Head Kidney, que é um feijão pensando principalmente para o mercado externo. Então, a Cooper Águas, que é parceira do evento hoje aqui conosco, é uma das principais exportadoras desse feijão. O agricultor, então, ele consegue explorar um mercado que normalmente ele não consegue explorar com o preto e o carioca. Então, esse feijão tem uma estabilidade de preço um pouco melhor e ele vai atingir, então, esse mercado externo. Lógico, é um feijão que também é consumido dentro do mercado interno, mas com um volume menor. Então, o IDR, nós estamos trazendo essas duas novas cultivares e vem muita coisa boa aí pela frente ainda. Então, o melhoramento genético do IDR já lançou 41 cultivares. O programa hoje é coordenado pela doutora Vânia Moda Cirino. E nós temos cultivares para os próximos anos aí do grupo preto, do grupo especial branco, rajado. Então, tem bastante coisa legal que vai ajudar bastante o agricultor a produzir mais, melhor e aumentar a rentabilidade. E essa é a função do IDR, né? Fazer essa pesquisa e apresentar o melhor que tem no mercado já lá prontinho, só ele cultivar. Exatamente. Então, é trazer possibilidades para o agricultor. Não ficar tão dependente, às vezes, de algumas culturas. E quando ele diversifica, ele diminui risco e a atividade agrícola se torna mais sustentável ao longo do tempo. Adaptável em todas as regiões de cultivo. Sim, nós testamos as nossas cultivares, as linhagens, os testes são feitos em todo o Paraná. Somos a instituição que mais avalia no estado, em locais. No total, são sete locais no estado, para que a gente realmente consiga oferecer para o agricultor do estado uma cultivar com confiabilidade, com resultados testados por décadas, praticamente. Sistemas de produção e o manejo biológico de pragas, doenças e plantas daninhas no cultivo de feijão. Priorizamos o feijão, né? Feijão é uma cultura que é um prato brasileiro, mas também é uma cultura muito importante para o Sudoeste do Paraná. E hoje, nós tentamos trazer algumas informações diferenciadas, no sentido de trazer o mercado. Nós temos muitos agricultores que estão plantando. E aí, como é que eu faço para vender isso? E como que está o processo para isso dentro do mundo? E o feijão, ele tem uma dificuldade, porque o feijão carioca e o feijão preto, ele é construído praticamente no Brasil, né? Então, nós estamos tentando trazer, assim, a possibilidade que os agricultores da região têm de estar trabalhando com os pulses, que são os feijões diferenciados. Que daí a gente consegue atingir um mercado internacional. Então, a gente consegue ter mais controle no sentido de qual o mercado e qual o preço que nós vamos conseguir nesse produto. Mas, no processo do feijão, nós temos uma preocupação muito grande aqui, enquanto agrônomo, enquanto pessoal técnico, no sentido de estar trabalhando a rotação de culturas. Porque nós estamos percebendo, na região, o aparecimento de doenças que não eram tão comuns de aparecer. Exatamente por quê? Porque o pessoal não está tomando esse cuidado, né? E isso faz com que, além de você ter uma produtividade menor, você vai estar gastando muito mais para produzir. Então, é isso que nós estamos trabalhando um pouco, no sentido de estar trazendo essa... Quais são os cuidados que você tem e também quais são os controles alternativos e estar trabalhando com alguns biológicos, por exemplo. Porque o feijão é aquilo que vai no prato de todo mundo, né? E a questão também de você garantir a qualidade, porque muitos agricultores acabam perdendo muito produto ou perdem a qualidade no momento da colheita. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Então, trouxemos o Evandro, que é um pesquisador do IDR Paraná, que tem muita experiência com isso, para estar trazendo essas dicas para os agricultores. E na parte da tarde, nós vamos levar todo mundo para o campo, né? No sentido de estar trazendo as cultivares, o manejo, onde os agricultores e técnicos conseguem ver como é a produção, quais as dificuldades que tem, consegue conversar melhor com os técnicos, né? Então, essa é a proposta desse evento, é estar trazendo os técnicos, os agricultores, os estudantes, né? Para conhecer um pouquinho, com maior profundidade, essa cultura tão importante para nós. O mercado de exportação para feijões brasileiros é uma alternativa rentável para os produtores. O mercado de exportação de feijões, ele existe, tá? Ele é uma opção para o produtor, inclusive para produtores. Para o produtor sair um pouco só de duas culturas que são muito plantadas aqui no Paraná, que é o feijão preto e o feijão carioca. Então, o produtor, ele tem outras variedades, outras cultivares que ele pode plantar. Hoje, nós estamos aqui no IDR lançando a... tendo o lançamento do feijão vermelho, né? O cardeal. Então, essa é uma opção, uma das opções, e que tem tanto mercado interno quanto mercado externo. Então, o produtor pode confiar e plantar, né? E ter essas opções também para oferecer para o consumidor. Sim, o produtor pode plantar, ele vai sofrer menos concorrência aqui de oferta, né? E pode atingir novos mercados também. Não só no Brasil, não só no mercado doméstico, como no mercado internacional. E a questão de valor, como que é? No caso do feijão vermelho, como um exemplo, comparando com o feijão preto e carioca, o valor é maior, né? E tem a possibilidade de exportação. Então, você tem um leque maior de compradores. E o que você percebeu ali, durante a sua fala? Foi curioso? O pessoal se interessou nessa nova cultivada? Sim, os produtores agora, segundo a safra do Paraná, vem com uma safra boa de feijão preto, acima de 300 mil toneladas, segundo dados do Deral. É uma quantidade boa, né? Então, o produtor, ele fica um pouco preocupado quando ele vai vender em relação ao preço, concentração de oferta, né? Então, o produtor, ele deve diversificar não somente a cultura na sua área, mas também plantar um pouco de feijão na primeira safra, não só na safrinha, porque depois vem uma concentração de oferta muito grande e pode acontecer uma queda de preços, né? Então, você plantando outras variedades, olhando o mercado internacional, você foge um pouco da concorrência. Isso que é importante, né? Trazer esse alerta, beleza? Tem um mercado internacional, tem gente que consome feijão no mundo todo. Sim, tem gente que come feijão no mundo inteiro. Inclusive, países que não consomem carne, alguns países vegetarianos, como a Índia, por questões religiosas ou até aspectos culturais, eles buscam uma fonte de proteína no grão, no feijão. Então, a Índia é o maior comprador de feijão do Brasil e tem vários outros países também que compram feijões do Brasil. A Europa, inclusive, compra feijão vermelho, o feijão que está sendo lançado aqui, um valor agregado muito bom. O produtor precisa planejar a safra, a área a ser cultivada, para poder fazer uma colheita mecanizada do seu feijão. Isso faz parte da engenharia agrícola, para diminuir as perdas na hora da colheita. A ideia hoje nossa é falar um pouco das nossas experiências com os trabalhos que o IDR tem feito em colheita mecanizada do feijão, pensando no uso, na aplicação das colhedoras combinadas, com plataforma universal, que são as colhedoras comuns que o produtor tem, que usa para colher soja, milho, trigo, no caso também. E a ideia nossa é falar os cuidados que se deve ter desde a implantação da área de feijão, pensando na colheita mecanizada, falar um pouco também das questões das regulagens da máquina e de algumas adaptações expositivas que tem no mercado para adequar a máquina, para reduzir perdas. E algumas questões sobre a atitude do operador, mesmo no momento da colheita, que pode estar interferindo nessa redução das perdas na colheita, que hoje para o feijão é bastante coisa quando a gente compara, por exemplo, com a soja, que se recomenda em torno de uma saca por hectare de soja. Para o caso do feijão, o que é comum nós vermos no campo, para os produtores que não têm alguns cuidados no planejamento dessa colheita e da implantação da área, perdas próximas de oito sacas e meia por hectare, até nove sacas de feijão por hectare, que nós consideramos bastante coisa. E essas perdas, com alguns cuidados, a gente consegue facilmente reduzir para duas sacas por hectare, que para o feijão é uma perda bem aceitável na colheita mecanizada. Depois do intervalo, vamos falar sobre a produção de alimentos em todo o mundo que passa por um processo de transformação. Nós ouvimos um pesquisador britânico sobre o tema. Teste, compare e comprove, porque a Volkswagen vale mais. Mivos com bônus de até 12 mil reais. T-Cross com valorização de até 18 mil no seu usado. Taos Comfortline a partir de 172.280 reais. Consulte condições. Pirâmide é Volkswagen para Pato Branco e região. Quatro meia, vinte e um zero um, trinta e nove zero zero. Vá até uma concessionária, compare nossos carros com a concorrência e comprove que a Fox vale mais. E ainda aproveite as condições imperdíveis da marca que você conhece e confia. Faz no trânsito, começa por você. Tem coisas que a gente não deixa para depois. Por exemplo, para votar nas eleições municipais desse ano, você precisa estar em dia com a justiça eleitoral. O prazo final para tirar, transferir ou regularizar seu título é 8 de maio. Não perca tempo. Procure um cartório eleitoral ou acesse o site do TRE do seu estado. Título na mão é Sossego na Eleição. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta e seguimos com o TV Rural, mais uma vez agradecendo a sua companhia, agora para falar de um assunto que diz respeito a todos. É que, segundo um pesquisador britânico, o processo na produção de alimentos está passando por modificações e há uma necessidade que isso ocorra para o bem do planeta e também do ser humano. Acompanhe. John Wilkson foi o palestrante da aula magna de abertura dos trabalhos neste ano letivo do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional na UTF-PR em Pato Branco. Ele falou para acadêmicos, alunos de pós-graduação e também para a comunidade. Aproveitou para conhecer no Polo Regional de Pesquisa do IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural em Pato Branco, o experimento realizado por várias instituições para a produção de alimentos orgânicos. Ele disse que o sistema de produção alimentar está e precisa passar por transformações. O que é certo é que o sistema agroalimentar está sofrendo um processo muito importante de transformação em todas as suas dimensões. John é mestre e doutor pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e pós-doutor em Sociologia Econômica pela Universidade de Paris. Atualmente é professor titular da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Para ele, a pressão dos consumidores e o conhecimento da ciência exigem mudanças na forma de produzir alimentos. Os diferentes ramos da ciência, entre movimentos sociais que estão surgindo no meio urbano, que têm grandes problemas que fazem com que a gente tenha que modificar substancialmente este sistema agroalimentar. E quais são os problemas? Os problemas são, primeiro, o impacto deste modelo que se chamava da Revolução Verde, que concentrava trazendo para o campo produtos químicos, tanto em termos de fertilizantes quanto em termos de insecticidas e pesticidas. E isso está chegando a um nível que está não simplesmente eliminando muito da biodiversidade dentro do próprio espaço agrícola, mas está contaminando os rios, está criando contaminação aérea. E, então, neste lado, tem muito questionamento sobre este modelo de agricultura. Mas tem um lado de consumo também, hoje em dia. E os pesquisadores estão identificando que grande parte das doenças mais importantes e mais mortais nos tempos modernos advém de consumo alimentar desregulado. E se identifica desta desregulamentação é pela ingestão em excesso de açúcares e de sal e de gorduras. E que todos estes são elementos constituintes da indústria alimentar. Então, tem um olhar não só para a agricultura e os problemas que a agricultura moderna está acarretando, mas também do sistema alimentar, a indústria alimentar, o que a gente está consumindo. Então, do ponto de vista da saúde individual e a saúde pública, tem um questionamento muito forte sobre se deve continuar este modelo de alimentação industrializado. Outro fator que implica, quando o alimento em questão é a carne, é o chamado bem-estar animal. Os sistemas da produção de carnes implicam crueldade em escala monumental e que muitas pessoas hoje em dia preferem, porque é possível, desenvolver uma dieta que prescinde cada vez mais da ingestão de carnes, proteína animal. Então, esta questão de bem-estar animal começa a ser uma questão nova, mas muito importante. 50% das casas e apartamentos nos grandes centros urbanos têm animais, animais que são tratados como amigos, um amparo emocional. E isso projeta um pouco uma nova percepção sobre o mundo animal. Outra preocupação que requer mudanças no atual sistema é com o meio ambiente. 20% e 30% das emissões de carbono, globalmente, são produtos do nosso sistema agroalimentar como está. Então, você tem este enorme consenso sobre o que se chama hoje em dia, abertamente, um sistema quebrado. E temos que repensar isso. Bom, diante disso, professor, há alguma saída? Eu identifico que você tem três grandes tendências, vamos dizer. Uma tendência em torno, que se pauta em cima da agricultura familiar, os povos originários, os camponeses, a depender do país que você se preocupa. Onde tem um movimento muito mais forte de incorporar todas essas tendências em torno da noção de agroecologia. E isso está sendo acolhido em esferas internacionais pelas Nações Unidas, a FAO, a OMC, outros programas que apoiam esta orientação. E temos que reconhecer que, hoje em dia, quando a gente pensa no mundo global, é 70% urbano, hoje em dia. Mas é 30% rural. E este 30% rural quer dizer que, mesmo com uma concentração urbana crescente, temos vastas áreas e sociedades, aspectos das sociedades, que se baseiam no campesinato e nas pequenas e médias aglomerações urbanas. Então, precisa ter uma orientação viável para este mundo, esta parte do mundo. Por outro lado, o mundo está crescendo mais em termos populacionais, em termos econômicos, em termos econômicos, em regiões onde você não tem recursos naturais. Ou você tem recursos naturais muito limitados. E onde os impactos do clima são muito maiores. Então, pensando para frente, muitos destes países vão depender, continuar a depender, de grandes remessas de grãos, sobretudo, mas de proteínas, advindo dos poucos lugares do mundo onde é possível produzir em escala estes produtos. Então, você tem movimentos que reconhecem que o sistema dominante, vamos dizer, está quebrado, mas tem propostas para o sistema dominante também. Aí, isto se chama agricultura regenerativa, agricultura de intensificação sustentável, agricultura que se chama climate smart. Então, tem toda uma série de iniciativas que reconhecem que o modelo dominante na produção em grande escala não é mais viável, mas projeta melhorias em torno do uso de bioinsumos ao invés de agroquímicos, de integração lavoura, pecuária, floresta ao invés de monocultura. Então, tem transformações importantes acontecendo na grande agricultura também. E você tem o desenvolvimento que é uma coisa inesperada e que se desenvolveu de novos atores tentando produzir proteínas, sobretudo, a partir de novos recursos naturais, seja de fungues, leveduras, algues, ou de insectos, inclusive. Insectos é muito interessante, insectos não apenas para o consumo humano, mas para o consumo animal. Rações podiam ser produzidas, estão sendo produzidas a partir de insectos. Tem um estudo do Banco Mundial que mostra que 15% de toda a demanda de rações animais no continente africano podiam ser supridas dentro de um ano por insectos. E nessa semana eu fiquei sabendo que o pesquisador britânico vai morar em Pato Branco como professor aqui na Universidade Tecnológica Federal, na unidade de Pato Branco. Então, seja bem-vindo ao professor britânico e que a gente possa conversar outras vezes sobre temas tão importantes como é a questão da produção de alimentos. Ficamos por aqui com a edição de hoje, agradecendo a sua companhia. Um abraço e até a próxima edição. TV Rural, oferecimento